Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 59 minutos, o boletim tempo dessa quarta-feira está no ar. E a gente começa essa edição falando da campanha contra o HPV. A vacina está disponível na rede de saúde pública e ela previne dois tipos de câncer. E não só apenas as meninas que precisam tomar a vacina, viu? Os meninos também. Emily tem 14 anos, já recebeu duas doses da vacina contra o HPV e sabe a importância da prevenção. Ela é muito importante para nós, para a nossa saúde e tudo mais. A vacina é aplicada gratuitamente em meninas de 9 a 14 anos de idade e meninos de 11 a 14. São duas doses para cada pessoa. Elas previnem contra o aparecimento de cânceres, como o de colo uterino, pênis e orofaringe. Preciso fazer essa vacina nessa faixa etária antes que a menina ou que o menino tenha uma vida sexual ativa, que eu tenho muito mais chance da vacina fazer o seu objetivo, que é a proteção contra o HPV. Aqui no estado, a vacina está disponível o ano todo e nesse período foi intensificada por conta da campanha nacional. Só este ano, de janeiro a julho, quase 50 mil crianças amazonenses foram vacinadas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A meta com a vacinação no Amazonas é combater o alto índice de câncer de colo uterino. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o estado deve registrar 840 novos casos dessa doença ainda este ano. Uma média de 41 diagnósticos a cada 100 mil mulheres. Então é importante que os pais entendam, né, dos adolescentes, que eles precisam levar, as crianças, os adolescentes e os adultos, levar o seu cartão vacinal para ser avaliado, porque além dessa vacina da HPV tem outras vacinas. Em Manaus, todos os postos de saúde tem doses da vacina contra o HPV disponíveis. Tem que vacinar, né? Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus apontou que os jovens são os que mais devem aqui no Amazonas. Só que o número de idosos endividados também tem aumentado. Boleto atrasado, fatura do cartão de crédito vencida e quando menos se espera o nome já está negativado. Foi o que aconteceu com a Vanessa. Uma amiga comprou joias no nome dela e a industriária agora amarga os prejuízos. Eu vim procurar informações para regularizar meu nome, que eu fiz uma compra para uma pessoa e ela não pagou e eu vim atrás porque está me prejudicando. O Hamilton já é aposentado e diz que foi pego de surpresa. Ele tem o nome registrado no Serviço de Proteção ao Crédito, o famoso SPC, por uma compra feita em São Paulo. Compraram no meu cartão lá em São Paulo, né? Aí meu filho descobriu que eu estava pagando uma fatura sem ter comprado. Aí ele mandou por e-mail. Apesar das dificuldades, o número de inadimplentes no estado do Amazonas vem diminuindo. Em 2017, 365 mil pessoas estavam com o nome sujo. Já em 2018, esse número teve uma queda de 7%. Agora, são 345 mil pessoas que têm alguma restrição no mercado. Segundo dados da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, 55% dos inadimplentes são mulheres, enquanto os homens correspondem a 45% desse público. A faixa etária que mais deve na praça é de jovens com idades entre 18 e 25 anos. Mas os devedores com idades entre 60 e 70 anos vem crescendo e preocupam. A gente acredita que a inadimplência vem diminuindo exatamente porque as pessoas conseguiram manter o seu emprego, conseguiram melhorar um pouco a renda em relação às alterações salariais que tiveram. Eu acredito que na nova lei deu mais empregabilidade. Esse administrador diz que o segredo para se livrar da inadimplência é a organização. O ideal é controle, na questão orçamentária, quanto que eu ganho versus quanto que eu gasto, a questão do cartão de crédito, e se você já está na inadimplência, é tentar renegociar suas dívidas. E olha, em Parintins, familiares de presos que teriam sido jurados de morte por membros de uma facção criminosa fizeram uma manifestação hoje pela manhã. O repórter Tadeu de Souza conta pra gente essa história. Olá, Tadeu! Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, o caso daqueles três rapazes, três detentos, que estão ameaçados de morte, voltou à ordem, voltou à pauta aqui no presídio de Parintins. Eles foram, novamente, transferidos da carceragem da Terceira Delegacia Interativa, onde estavam isolados, aqui para o presídio. E os familiares fizeram uma manifestação. Eles querem que os três jovens permaneçam na carceragem da Terceira Delegacia Interativa de Polícia. A manifestação começou depois que Matheus Comelho Brandão, 23 anos, Alisson Comelho Brandão, 24 anos, e Giovanni Santana da Silva, 24 anos, chegaram à unidade prisional. Os três estão jurados de morte por dívida com tráfico de drogas. As mães dos três presos ameaçados de morte, sem se identificar, falaram com a nossa reportagem. O juiz tornou retornado para cá de volta. Mas por quê? Porque se ele já estava sendo ameaçado a primeira vez, por que retornou para cá de volta? De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. É, e daqui a pouco tem mais Destaque de Polícia no programa agora. Vamos conversar ao vivo com a Márcia Lasmar. Muito bom dia, Márcia. Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Bruno Fonseca. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. É, daqui a pouco, às 10h40, tem agora. E hoje a gente vai trazer a notícia da mulher que acabou presa depois de jogar uma outra de um ônibus em movimento. Acreditem, a mulher caiu do ônibus, bateu a cabeça e morreu na hora. É Destaque que a gente vai trazer para você de polícia. Olha só que violência. Na hora a mulher morreu, obviamente, bateu a cabeça, teve traumatismo crâniano e acabou morta. A gente também vai trazer um outro Destaque do Mauazinho, zona sul da cidade. Mais um homem que morreu vítima de agressão e dessa vez com uma facada. Ele levou uma facada no pescoço e acabou morto. É Destaque da zona sul da cidade. E a gente também vai trazer notícias lá do interior do estado de Altazes. A dupla que teria matado uma guarda municipal e ferido um outro lá no município de Altazes, acabou presa. E a polícia divulgou aí o motivo desse homicídio, desse atentado contra a guarda municipal. E a gente vai contar os detalhes durante o programa da comunidade, que você vai saber direitinho o que foi que motivou o assassinato da guarda municipal. E olha, Bruno, e você que está acompanhando o Boletim em Tempo, hoje começa a rodada de entrevistas com os senadores. A gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o candidato ao Senado, Luiz Castro, que vai conversar sobre as propostas para o Senado, o Senado Federal. Ele que concorre a uma das duas vagas para o Senado nessas eleições de 2018. É daqui a pouquinho às 10h40. Bruno. Muito obrigado, Márcia. Um bom programa para você e para toda a equipe. Muito obrigada. E olha só, gente, a gente continua com notícia aqui no Boletim em Tempo. Ontem teve debate com os candidatos ao governo do Estado aqui na emissora. Foi ao estilo de Sabatina e durou quase duas horas. Antes do debate começar, foi feito o sorteio da disposição de cada candidato no cenário e a ordem dos blocos em que cada um responderia aos questionamentos dos oponentes. O formato escolhido pela TV em Tempo mais uma vez foi inovador. Em vez do tradicional pergunta e responde, cada político foi sabatinado pelos adversários com perguntas sobre saúde, segurança, emprego e renda, educação e interior do Estado. Isso é a oportunidade que o eleitor tem de perceber aquele candidato naquele único bloco. Então, quando pulveriza muito, o candidato pergunta para esse, pergunta para aquele, então acaba pulverizando muito e acaba ficando muito confuso. E não tem esse dinamismo para o eleitor. O debate teve início às 10h15 da noite. Os cinco candidatos presentes passaram pelo púlpito central. Cada um teve aproximadamente 20 minutos para expor as propostas nos cinco temas definidos pela produção. Mais uma vez, o candidato amazonino Mendes, do PDT, não participou do debate promovido pela TV em Tempo, o que foi criticado por todos os participantes. Como ele não tem como explicar por que está esse caos, é que ele se ausenta. Mas a gente aproveita o espaço para a gente colocar quais são as nossas propostas. Para Davi Almeida, o formato do debate permitiu que todas as propostas fossem expostas exaustivamente, permitindo que o eleitor conhecesse melhor os planos de governo. Um debate bem comandado pelo mediador. Eu acredito que a população do estado do Amazonas teve essa oportunidade de comparar as propostas e poder escolher a melhor proposta e o melhor candidato para governar o estado nos próximos quatro anos. Passava da meia-noite quando o debate acabou. Para o candidato Wilson Lima, apesar de longo, essa é a rotina de quem pretende governar um estado. É assim, a pessoa que se propõe a ocupar um cargo público tem que estar dedicada a resolver os problemas do cidadão. E a gente está muito preparado para isso e tem muita disposição para caminhar e trabalhar. A sabatina foi intermediada pelo jornalista Marcelo Torres, do SBT Brasil de São Paulo. Foi um debate muito esclarecedor, porque eu acho que teve um formato diferente, colocou cada candidato no centro do debate, em cada bloco um candidato diferente foi sabatinado. E eu acho que isso fez com que ele detalhasse mais o seu plano de governo, as suas ideias para o estado. Acredito que quem acompanhou o debate vai ter muito mais condições de decidir em quem votar. Essa foi a intenção, né? Devido à agenda, a candidata Lúcia Antônio, do PC do P, e o candidato Omar Aziz, do PSD, saíram sem dar entrevista para essa reportagem. Já o candidato Amazonino Mendes, do PDT, que não veio ao debate e nem justificou o motivo. O Boletim Tempo fica por aqui, outras notícias às 10h40, no programa Agora, e a gente volta a se ver amanhã. Um excelente dia para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho